E logo o espírito Deixa eu tirar isso aqui Que tá mais atrapalhando que não dá né Resfriado velho Carregado Ele tá fazendo o caminho contrário Todo mundo leva a terra pra lá Que ele tá trazendo Olha eu ia esquecer aqui Se não desse pra cá Tanta coisa pra fazer Tava fazendo a obagem Legal Hoje é dia 29 de maio de 2020 Plena pandemia Tem que levar isso aí tudo pra casa Tem aqui o Hidalgão Hidalgão Espiritão Um espírito Que não pode ser domado Hidalgão Espiritão Esse daqui vão Vai pra lá Facão Valeu Pernudo Tchau Tchau Tchau